Música Que reposição do Ivan Augusto Recife Vem o João e Vini, o passe feito Vai pintar cruzamento na área, cruzamento feito Rafael Spalmou Boa chegada do João e Vini Carlos Alberto se movimenta Marcos Vinícius vai levando Arriscou pro gol, pra fora Olha de onde é que ele chutou Chutou de muito longe E a bola passou perto Vai mandar a bola pra área do Santos Autorizado, cruzamento feito Olha o toque Sensacional Rafael Escanteio pro time Pra cima do Lima, levou pra linha de fundo Ainda ele, cruzamento Olha o toque pro meio, Ligueira Pra fora Olha o toque pro meio, é um ano Está meu simbolo Música Ainda Anderson Ainda ele, cruzando o pulque Ainda ele, cruzando o pulque Ainda ele é o lente Claro, puzza O pulque Ainda ele, cruzando o pulque Ainda ele, cruzando o pulque Obrigado.